E a nossa gratidão mais uma vez, Edward. És bem-vindo aqui. Obrigado, senhor. Vou descansar um pouco aqui antes de ir, se puder. Como vai a criança? Ela é uma mulher forte, mas não invencível. Edward. Sinto muito por sua perda. Se eu tivesse ficado na prisão, eles o teriam levado de mim. Mas ele estaria vivo agora. Talvez essa seja a forma de Deus dizer que ainda não posso ser mãe. Vivendo como vivo. Xingando, bebendo e lutando. És uma guerreira, de fato? Na prisão, eu ouvia histórias das infames Annie Bonny e Mary Reed enfrentando juntas a Marinha Real, sozinhas. Tudo verdade. E teríamos vencido aquele dia se Jack e seus homens não estivessem desmaiados de bêbados no porão. Edward. Todos se foram agora, né? E todos os outros. Sinto falta deles. Toscos como eram. Sentes isso também? Como se estivesse vazio por dentro. Sim. Que inferno. Sim. Eu sinto. Eu sinto. Mais um. Mais um. Mais um sim. Collection. Tchau, tchau. Creio que o encontrarás. Se tiveres problemas, não hesites em pedir ajuda ao seu quartel-mestre. Quartel-mestre, qual o nosso presente curso? Rumo ao leste, capitão, se ainda estivermos seguindo para Kingston. É sim, senhorita Bonnie. Chama alto. Levantemos âncora e seguimos o curso, rapazes. Navegamos rumo à Jamaica. De delícia. Temos uma vozinha feminina no barco, rapaziada. E essa vozinha me... É de minha... Como é que diz aqui, né? Como te sentes ladrando tão alto? Já ladrei mais alto e pra hoje é... Amigas. Cuidando do bar no velho Avery? Saiba que, entre outros, já naveguei com Mary e Hakan por um tempo, lembra disso? É claro. No geral, a Mary comandava enquanto Jack bebia. A Mary... Alguma vez te disse quem era o pai de sua filha? Era um jovem. Navegou conosco naquela última viagem. O pobre rapaz acabou morto lutando ao nosso lado. E o único que não estava bêbado para se defender. Há tanto sobre ela que eu nunca soube. Eu a chamava de amiga. Mas será que eu fui um para ela? Ela o tinha tão importante quanto o mundo. Não tenha dúvida disso. Bom. Fico feliz de ouvir isso. Temos uma mina ao bordo, olha. Não é pra mexer com a garota não, hein. É do pai. Bom trabalho, capitão. Parece que temos um sobrevivente. E saia velas, aliviei os mastros. Olha... Soltar laterais, partimos. Soltar velas, aliviei a terra. Sai da ventania. Arriar gáveas, aliviei os mastros. Soltar todas e ajustar para o vento. Soltar gáveas, velas e sobre os joanetes. É longe? Deixa eu ver. Não, logo próximo ali. Uma gatinha boda. Certifica-se de que estão bem amarrados. Bom bordo. Espolis boiando aqui, capitão. Temos quanto em dinheiro? 25 mil, melhoria do Gralha. Armadura. 15 mil, mas precisamos de mais ferro. Cães laterais, 20 mil. Muito ferro, cara. Temos uma gatinha a bordo. Tudo... Madre... Metal... Nossa... Ah, mano. Vou atrás daquele metal lá, velho. Metal, velho. Trinta e oito. Cadê os cara? A bomba do senhor. Sobrevivente aqui senhor. Badeira pra caraca. É, eu vou lá vi. Tirar as vergas do vento. Reserva a vez. Cada pedacinho de pato ao vento. Aquele maldito marinheiro está de boleta. Metal. Esse eu quero, filho. Leva a mão não. Esse eu quero. Noventa e pouco de metal. Noventa e oito de metal. Esse não dá pra deixar fugir não. Bombardo. Restos de nafrágio, senhor. Cheira espolhos. Fogo. 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 Olha, capitão. Ali é onde eles podem para atirar. Apenas. Esse não dá não. Noventa e pouco de metal, filho. Ó, vamos só conferir quanto a gente tem de metal. 120 de metal. 120 de metal. 120 de metal. Vou anotar aqui que eu não tenho certeza se está pegando certo ou não. 120 de metal. O prêmio é noventa e oito. Vamos ver se a gente consegue... Tomei sem sair do barco, velho. Tomei sem sair do barco, velho. Tá duzentos e... Dezoito, não é isso? Eu vou enviar a frota. Mas eu acho que... Não sei se o material fica comigo. Deixa eu ver. Não tenho essa dúvida. Vem enviando, capitão. Deixa eu ver. Deixa eu ver agora. É... Fica com a gente. Então a gente pode lidar. A minha dúvida é essa. Estão atirando! Estão atirando! Fogo! Covarde! Arrear pelasjos e sobrajoanetes! E sai todas! Recolher! Mestras soltas! Vamos! Vamos atingidos! Estão atirando! Diminui o vento! Pouco inimigo! Cinco porções para quem matar mais! Soltar velas mestras! Soltar velas mestras! Vão, patrões! Soltar velas! Não! Vai, vai agora filão Prontos, pegai o vento Estão atirando Cuidado, capitão Veláxios, sobre... No aguardo do sinal, capitão Encurtar velas, sai da ventania Aos monstros, rapazes, soltai o sobrejone Atravessar ele, ó Porrado, ó Estão na fila do inferno Madeira Mano, metal pra caramba, velho Metal 105, ó Filho, eu quero aquele metal O barco precisa ser reformado Resarga as veloxas Soltar velas, sai, molinar velaxos Soltar todas Soltar gaves e sobrejone Insar velas, aliviar os mastros Desenrolar mestras, partindo Quanto mais velas puderdes Velas, sai, aproveitemos essa rajada Tirar as mergas do vento Mais vela, atorda vela Recolher velas, sai Mastro principal Fogo 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 Virai-nos do vento Fogo Fogo Capitão, acerta a ferrola que ele vira coral Fogo Puxa Trazem os fracos para perto Fogo 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 Ação! Desenfelga o seu castelo, Gralha! O que é isso? 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 Conseguimos materiais ideais para melhorar o navio, Capitão. É, mas eu quero mais metal. Tirai-o do vento, Gralha, com calma. A toda vela, ele aguenta. Adoro navegar com essa ruiga. Acorda, senhor. Homem ao mar. Náufrago, provavelmente. Arrinha sobre joanetes e gâmbias. Soltai cada centímetro de vela. Aos mastros, rapazes. Soltai os sobre joanetes. Fogo! No aguardo de ordens. Navio de guerra a caminho, Capitão. Parece uma fragata. É a maldita Marinha Real. Estão sozinhos, senhor. Que tal isso, hein? Fogo! Só acerto a salmoura. Rizar, gâmbias. Fogo pronto! Gâmbias, gâmbias. Sobre joanetes laterais. Arrinha sobre joanetes e gâmbias. Fogo! Não podemos levar outro tiro, Capitão. Fogo! 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 Quase que eu perdi essa, mano. Soltai e pegai o vento. Diminui o vento. Puxar! Um, dois, puxar! 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 Oh, mas eu tegraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Maluco. Eu fiquei tentando carregar a minha arma o tempo todo, velho. Fiquei tentando recarregar a minha arma o tempo todo para poder atirar no barril, mano. Soltar e ajustar. Arrear velágios e sobrejoeletes. Soltar laterais, partimos. Madeira, metal, tecido. Vai vir. Deixa eu ver o quanto de material que nós temos aqui. Temos 400 e pouco. 466. Nós precisamos... Perda, ele é para dar uma melhora na armadura. Peraí, o que é que está? O que é que está? Porra. Estou com metade... Um terço do sangue. Mas eu vou atacar. Dois terços do sangue na casa, né? 60% do... Mastro principal, puxar as velas, tirai-as do vento. Recolhei! Recolhei! Fogo! Fogo! Pronto para latir, senhor. Fogo! Mestras, soltas, vamos! Fogo! Caralho! Claro! Vamos abordá-lo, senhor. Claro! Recolhe velas mistais. Nossa, o senhor não está brabo aqui, velho. Tirar as merdas do vento. Estão atirando. Mais velas inim... Vizar gáveas. Seremos a vossa morte. Puxem os barulhos. Temos que pegar o troco. Temos que pegar o troco. Oh, senhora. Eu vou tentar me atrapalhar. Vamos! O que você me atrapalha? Caramba. Essa é só batalhando, hein. Eu tava querendo chegar lá, só que eu tô recuperando metal, mano. Pra aumentar aí, nossa. Rápido, todos vocês! Fogo! Alteu o sinal, Capitão! Fogo! Estão atirando! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Fogo, inimigo! Queres nadar um pouco, é? Ah, essa é frota da puta. Fogo! Ele é vilarável ali, Capitão. Fogo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Fogo! Alte o seu caminho, se tentar nos abarroar! Fogo! Vamos um tiro, Capitão! Perderemos o controle! Esparo pronto pra sair! Fogo! E aí, Capitão, um disparo certeiro ali! Oh, yeah! Mano! Sabe... Tem 150 de metal isso aí, meu. Quero esse barco pra mim. Malditos olhos! Ganhou! Pronto! Fogo! Fogo! Ah, senhor! Um bom disparo deixaria roxer! Fogo! Fogo! Estão na fila do inferno! Fogo! Estamos prontos, senhor! Fogo! 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 Cuidado! Fogo! Cuidado! Indo mais rápido! Ele é poderoso ali, Capitão! Arrear velágios e sobrejoanetes! Soltai todas! Deixem nossos caçomus atrarem! Fogo! 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 Dispara, Capitão! Vem ali! Fogo! 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 Soltar minhas! Olha, Capitão! Acerta o disparo bem ali! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Ele é mais fraco ali, Capitão! Fogo! Esse vai afundar, filho! O outro eu vou pegar! Aê! Mô! Yeah! Fogo! Aê! Mô! Yeah! Fogo! Espara, Capitão! Vem ali! Rizar, Gáveas e Veloxus! Quanto mais vela para o Derdys! Soltar e virar delas! Adoro a vozinha dessa mulher, mano! Que delícia! Aquele lá é nosso! Trazei os fracos! Trazei os para um peixe de aço! Fogo, tio! Maíra! Fogo! Fogo! Ajähr. Tivemos! 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 Presionad, muchachos! Juntos podremos correr! Juntos! Juntos! O cara estava lutando o outro maluco! Vem me bater! Meta! METAL! Mais uma frota pirata na pista logo! Pra ficar bonito e favorável! Juntos! 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 Minha princesa aí Que maravilha navegar com essa ruiva De olhos claros Tô ligado Tô ligado Tentar melhorar aqui o gralha 700 Caralho Caralho Arladura de casco Canhões laterais Que delícia Volta 20 mil Na planta Conjunto de canhões Ué Perseguição Ué Hã Requisito Planta Conjunto Planta Conjunto de canhões de elite Ué como assim Hã Eu não posso comprar Tenho dinheiro 25 mil 120 25 mil 125 Custa 20 mil Tem É porque Não entendi Será que é cada armadura Pode ser né Sei lá Galerinha Vou fechar por aqui mesmo Beleza Porque eu não sei Porque não foi Próxima compra aí Armadura de casco Vai ajudar pra caramba Tamo junto galera Até o próximo vídeo Fechando por aqui Vamos ver se a tripulação Aprovou a melhoria do casco Não esqueça de avaliar o vídeo galera Beleza Deixando seu comentário Seu joinha Se você não gostou Deixa de like Deixa um motivo aí E as dicas aí Nos vemos no próximo vídeo Lembrando Detonados estão na playlist do canal Tá lá